Boa tarde amigos, aqui os falo o Matheus Chibusto, canal Siquetum Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam no meu canal Que deem um like, que sejam membros de nível 3 desse canal Para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual E também E eu peço a todos vocês que rezem por mim E me sigam todos nas minhas redes sociais No caso, eu peço que todos vocês me sigam Vejam, esse vídeo de hoje foi pedido pelo meu primo David Um abraço para você David É David Coelho, um abraço aqui para o David Porque a universidade brasileira está ultimamente Sob muitos ataques Ela está sofrendo muitos ataques ultimamente, muitas críticas Especialmente a universidade pública Especialmente a universidade pública do Brasil Está sofrendo muitos ataques, está sofrendo muitas críticas Essas críticas ocorrem por vários motivos Mas em especial, dois episódios Marcaram muito os últimos dias Em relação a uma percepção negativa que cresce quanto à universidade Uma é porque parece que houve em um evento acadêmico do Rio de Janeiro Um caso em que alguém mostrou a bunda no meio de uma palestra Uma espécie de performance, etc E a outra coisa que foi criticada é porque parece que houve uma defesa de tese Sobre aquela música lá Que a Ivete Sangalo fez com a Ludmilla Até esqueci o nome da música Esqueci qual era o nome da música Eu nem me lembro o nome Mas assim O resumo de tudo é porque a academia brasileira Que sempre foi ruim Parece que está degenerando para a fase anal Está decaindo para a fase anal Está regredindo a fase anal Bem Como chegamos a esse ponto Respirar bem aqui Então A academia brasileira Ela é uma academia atípica Porque é o seguinte No resto do mundo Primeiro Se colocava para estudar ciências Estudium generale Para só depois se passar as técnicas Medicina O direito A engenharia Eram coisas que deveriam ser dominadas Por quem já dominava a ciência Fossem elas As ciências Que se chama no Brasil Uma nomenclatura Um tanto Que eu não gosto muito De humanas Quanto as ciências ditas exatas E de fato Em muitos países Como é o caso dos Estados Unidos Ainda hoje Você não pode ser médico Ou advogado Sem ter antes Um diploma anterior Nas ciências E em regra As universidades Começaram em torno Da ciência Da ciência E das letras No Brasil Foi o contrário Porque tudo começou A partir do Estudo Da técnica Tudo começou a partir Do estudo Da técnica As primeiras faculdades Que foram construídas Foram faculdades Ligadas à técnica Triou-se várias faculdades Antes de haver universidades Faculdades Assim chamadas Profissões imperiais O melhor livro Sobre esse assunto Se não me engano É aquele livro É um livro Que tem um nome bem complicado Aqueles nomes que tem Datas As profissões imperiais No Rio de Janeiro O livro do Edmundo Campos Coelho Que é o maior sociólogo Da universidade brasileira Já eu comento Outro livro dele Já eu comento Outro livro dele aqui Morreu jovem Foi uma pena Um grande intelectual brasileiro Que morreu jovem Eu acho que com Menos de 60 anos As primeiras faculdades Que foram montadas no Brasil Foram faculdades Ligadas à técnica Que eram no caso Por exemplo No direito A faculdade Largo de São Francisco Em São Paulo E a faculdade De Recife A escola de Recife Na medicina Faculdade de Medicina De Salvador E a do Rio de Janeiro Eu acho que Engenharia A primeira É a de Ouro Preto Eu acho que Havia a escola de Minas Em Diamantina Eu não tenho muita certeza Essa parte Eu não tenho tanta certeza O resultado é o seguinte Que O centro Das faculdades Do Brasil Era A técnica E não O cultivo Do Ciber Desde o início Já havia algo errado É daí Que surgem Os amigerados Medalhões Com desprezo Pelo conhecimento Que o Machado De Assis Também retrato Na teoria Do medalhão Não é um conto Não é um conto Agradável De se ler Teoria do medalhão Diga-se de passagem É um conto No qual A forma Burocrática Indigesta Reflete O conteúdo Que é um conteúdo Nefasto Por sinal O melhor livro Sobre a questão De como Machado de Assis A bordo O estamento Burocrático É o livro Raimundo Saoro A Pirâmide O Trapézio E é aí Que surge Surgem Esses medalhões Com desprezo Total Pelo conhecimento E pelo próximo Forma esses medalhões Ao centro Da Universidade Brasileira E com o tempo Isso aí Acaba se vertendo Para a formação De gente Para o estamento Burocrático Quando as faculdades Ciências e Letras São implantadas No Brasil Isso É feito Já tardiamente E sob Influências Problemáticas Por exemplo A faculdade De filosofia Letras E ciências Humanas Que depois Integrou Que veio a se Chamar USP Teve uma Influência Teve influência Muito Degenerada De uma Missão Francesa Que embora Tivesse bons Nomes Era tendente A uma Recepção Particularmente Problemática Do estruturalismo Que depois Degenerou Muito cedo Para pós-modernismo Pós-estruturalismo E etc O Foucault Inclusive Contribuiu muito Negativamente Porque ele Veio Lecionar Na USP Passou Salvo engano No Brasil Isso é pouco Comitado E o curso Que ele Lecionou No Brasil Foi O que Viraria Lemot Selechosa É Um curso Essa Vinda Do Foucault No ajo Da sua carreira Para o Brasil Certo Para um Departamento De filosofia Como o da USP Que na época Não era E nunca foi Muito respeitado Mundialmente Desde aquele Concurso De cátedra Polêmico No qual O João Cruz Costa Entrou Que foi Relacionalmente Condenado É estranho Essa vinda Do Foucault Para cá Havia Um objetivo Intelectual E provavelmente Objetivos Que não eram Intelectuais Também Que não eram Intelectuais Também Provavelmente Havia Porque o Foucault Ele trouxe Para cá Inclusive O Gerard Lebrun Que era Um grande Comentarista E Kant Que era um Homem da direita Diga-se de passagem Era um homem Intelectualmente Competente Mas moralmente Fale Procurem aí Na internet Vocês O que o Gerard Lebrun Fez aqui no Brasil Procurem Procurem O que é que ele fez No Brasil Procurem O que é que o Gerard Lebrun Fez no Brasil Certo O que é que esse homem Fez no Brasil Procurem O que é que esse vagabundo Fez no Brasil Botem aí Gerard Lebrun E descubram O que é que esse vagabundo Fez aqui no Brasil Pra que é que ele veio Para cá Para o Brasil Certo Então Veio para o Brasil As corras de vagabundos No pós-modernismo Muito cedo até Para trazer para cá Tudo que não presta E tudo isso Semeado por essa Faculdade de filosofia Eletriciência Humanas Da USP Que por sinal É digno de nota Que as primeiras universidades Com esse título No Brasil São formadas apenas Já no século XX No século XX Pelas aglomerações De faculdades Ou seja Quando o sistema universitário Ele ganha Consolidação No Brasil Em um momento De decadência Intelectual E sob influências Da matéria Foucault Vem para cá Um vagabundo Gerard Lebrun Outro vagabundo Vem para cá também Que por sinal O Gerard Lebrun Ele colocou Na cabeça De todo mundo Do Brasil Duas ideias Idiotas Certo? Porque Ah Chega um cara Importante no Brasil Nossa O que ele falou Precisa Ele colocou Duas Coisas Idiotas Na cabeça Do brasileiro Na cabeça Do intelectual brasileiro Essa ideia De que Kant Acabou com a metafísica E essa ideia De que o conceito Fundamental Da política É o poder Que essa segunda É uma tese Que até o Álvaro de Carvalho Também defende Diga-se de passagem Então Vejam Quando a Universidade Brasileira Se consolidou E se consolidou Tardiamente Foi sob influências Degeneradas E esses grupos Degenerados Da Universidade Brasileira Especialmente De São Paulo Em um primeiro momento Porque a Academia Carioca Já foi Já foi Algo mais decente Já foi No Sábado No Passado O Rio de Janeiro Já foi O centro Da Universidade Da intelectualidade Católica Do mundo Ou um do centro Já Foi Não é mais Porque Os militares Fecharam Na base da porrada Todos os jornais Importantes Do Rio de Janeiro Com exceção Do Jornal do Brasil No caso do Correio Da Manhã Fecharam Na barra mesmo Literalmente Entravam para lá E deram Todo o poder No debate público Aos jornais Vigabundos De São Paulo Que eram Totalmente Mancomunados Com essa Canalha Arquidêmica Pós-modernosa Desconstruída Que veio para o Brasil Marxismo Esquerista Ligado A USP Ou melhor Algo que não Prestava Na USP Porque havia Gente séria Na USP E há até hoje Mas o que foi escolhido Por exemplo A escola politécnica Sempre teve Pessoas sérias Pessoas muito sérias A faculdade de educação Da USP Sempre teve gente Muito séria Aliás Isso explica O porquê De a faculdade de educação Da USP Ser pouco falada Perto de PUC Agora O que eles divulgaram Foi o que não prestava Gente como Marilena Schaui Gente como Paulo Arante Janotti Etc E depois Coisas até piores Como Safatle Emissado E coisas assim Então vejam bem Aliás A Marilena Schaui É um caso Muito interessante Porque Ela Começa A ser divulgada Pelos jornais Como grande Intelectual Antes de ter Produzido obra Ela começou a ser anunciada Como grande Intelectual Pelos jornais paulistas Antes de ter Uma obra Antes de ter Uma obra Não tinha publicado Quase nada Agora Como a intelectualidade brasileira É uma intelectualidade De jornalista Historicamente Isso difundiu A obra Dessa criatura Melhor O renome Dessa criatura Porque a obra Dela de fato Só foi Se manifestar No final Dos anos Noventa Oitenta Final dos anos Oitenta E nos anos Noventa Ao meu ver Aliás A melhor obra Da Marilena Schaui Que é mais Digno de nota É aquele livro Dela Mito Fundador E Sociedade Autoritária Que eu acho Que é o melhor livro Já escrito Sobre os mitos Fundadores Do Brasil E nisso aí Você tem um outro Problem Porque A universidade Brasileira Como mostra O já citado Edmundo Campos Coelho No seu livro Assim Mercura Acadêmica Ela foi Burocratizada Ela passou Pelo sistema De burocratização Pós maio De 68 Que também Fez tanto mal A academia Europeia Por exemplo Esse sistema De burocratização Da universidade Resultado Disso Foi que A universidade Brasileira Virou também Ela ganhou Um aspecto De cabide Empregos Nesse livro Edmundo Campos Coelho Ele mostra o seguinte Que A produtividade Da academia Brasileira Das universidades Brasileiras Para a quantidade De dinheiro Que elas recebem De dotação É uma produtividade Ínfima A UFRJ Antes Da perda De valor Do real Que vem Desde o governo Dilma Ela Tinha a mesma Dotação A dotação Comparada A universidade De Toronto No Canadá A universidade De Toronto Ela produziu Muito mais Coisa Que a UFRJ Que aliás Para terminar Esse vídeo A UFRJ Ela não existia Até a segunda guerra mundial Havia várias faculdades No Rio de Janeiro Qual o problema? Porque o rei da Bélgica Que estava em exílio Ele veio ao Brasil Para pedir donativos Para a causa Da libertação Do país dele E o presidente Ditador Getúlio Vargas Queria Dar Ao rei da Bélgica Ao rei Alberto O tipo de doutor Mariscalza Só que havia um problema Não existia Universidade No Rio de Janeiro Na capital Então ele criou A universidade Do Brasil Que depois Virou A universidade Federal Do Rio de Janeiro Para dar Esse título De doutor Noriscal O problema Grande parte Das faculdades Não tinham Corpo docente Ou não existiam Então tiveram Que pedir Também ao rei Que mandasse Né Intelectuais Da Bélgica Professores Da Bélgica Que tivessem fugido Para constituir O corpo docente São das grandes São das cenas Mais tragicômicas Da história do Brasil E até que mandaram O Rio de Janeiro Já foi Uma parte Do centro Cultural Do mundo O Rio de Janeiro Já esteve No eixo Cultural Do mundo O Brasil Já esteve No passado No eixo Cultural Do mundo Em alguma Medida O porquê De ele ter Deixado Aí já é uma Questão Que não é Tão cabível Aqui Pois é Fundamentalmente Isso Um forte Abraço A todos Abraço Para o David Que sugeriu O vídeo E até mais Deixado Obrigado.